Olá pessoal, eu sou a Soraya da Piramide Brasil e eu vou fazer uma atividade com vocês hoje, onde o nosso estudante vai aprender a fazer um brinquedo e vai poder decorar. Nós vamos precisar de duas garrafas pets. Como vocês podem ver, eu cortei o pedaço da garrafa e coloquei aqui uma garrafa dentro da outra. Nós vamos precisar também de um pedaço de barbante. Vocês podem fazer do comprimento que vocês quiserem. Aconselho usar mais ou menos 2 metros. E vamos precisar também de rolo, onde vocês devem cortar 4 argolas. Esse rolo aqui é rolo de papel higiênico, como vocês devem ter identificado. Excelente! Vamos colocar então a linha passando pelas garrafas. No final da linha, vocês devem colocar a argolinha do rolo de papel higiênico que fizemos. E aí, esse brinquedo funciona dessa maneira. Quando vocês terminarem de fazer o brinquedo, o seu estudante pode ter várias oportunidades de comunicação. Ele pode pedir adesivos para poder decorar, pode pedir fita colorida, pode pedir também canetinhas de cores diferentes. E é claro, ele pode pedir para poder brincar com você. Aproveitem! Aproveitem! Vamos lá.